Fala galerinha! Irada! Olá, vocês estão me ouvindo? Como é que vocês estão? Ah! Oi, oi! Oi, oi, Gojira, Giro! Deixa eu falar uma coisa muito importante. É a primeira vez que eu vou estar configurando... Oi, filha! Você viu o rabo dela passar aqui? Que gostoso! É a primeira vez que eu vou estar configurando tudo aqui! É 13, Vitor Basso! Obrigada! Então, é capaz de tudo dar errado, né? Mas aí vocês me ajudam, então, tá? Eu preciso... Duas coisas que eu preciso configurar. Mostrar o jogo pra vocês e... Oi, Rafael Fonseca! E... E ver o chat durante o jogo. Entendeu? Eu vi uns tutorial, William, mas eu vou tentar. É porque eu também não sei mexer direito no OBS, que a gente mudou, né? Antes a gente usava o Streamlabs. Agora a gente tá usando o OBS e eu não sei lá, mexer em muita coisa. Primeiro, eu deixo assim, pra vocês verem minha bariga. Ou eu... Ou eu... Ou eu deixo... Assim? Acho que ambos vocês vão ver tudo. É... Posso tentar deixar assim. Aqui tá pra pegar... Placa de captura... Ah, não! Aqui tá placa de captura. Né? E aqui que tá jogo de PC. Eu acho que eu vou botar assim aqui. Não, William. É aí que tá. Eu não tenho a capacidade física... Olha as minhas tetas. Eu não tenho a capacidade física de ficar de pé pra jogar esse jogo. Eu vou jogar ele sentado, entendeu? É... Mas acho que eu vou ter que jogar assim. Que é o único que eu tenho a ver que tá... Capturar qualquer aplicação em tela cheia. Aí eu acho que... Eu acho... Pera aí. Deixa eu jogar isso daqui pra cá. Se eu vier aqui... E eu der um... F11 nisso daqui... Tá em tela cheia. E aí? Não vai capturar a minha aplicação em tela cheia? Por favor, captura a minha aplicação em tela cheia. Ah, eu vou botar capturar a janela específica. Pronto. Mais fácil. É... Não aparece a janela nenhuma aqui, gente. E agora? Socorro. Nossa, o negócio do Hype Train é tão gigante que eu não consigo ler o chat. Ai, que bom. Que delícia. Perfeito. Share pro navegador? Sim, William. É, então. Tô usando o Share pro navegador. Aí eu quero deixar o Google Chrome aqui, mas eu não sei como é que eu faço. Tá aqui nesse jogo PC. Ah, mas talvez porque não é um jogo, ele não tá capturando. Capturando. Capturar janela de primeiro plano com tecla de atalho. Gente, eu não sei fazer isso daqui. Socorro. Não tem ninguém em casa pra me ajudar também. Eu tô sozinho. Vamos ver se eu botar aqui mesmo, desse jeito. Mas aí aqui eu vou botar uma fonte nova. Isso, é isso que eu vou fazer. Eu vou botar uma fonte nova. Que vai ser captura de janela. Captura de janela. Aí eu vou capturar o Google Chrome. Isso, ficou perfeito. Não, aí eu vou botar o Google Chrome aqui dentro. Aí eu boto o Google Chrome aqui dentro. Pronto, né? Não é uma coisa que se diga assim, nossa. Como deu certo. Obrigado, pessoal, pelo suporte. Agora tá. Agora eu vou tentar espelhar aqui o jogo. A captura é quadrada? Então eu posso pegar essa janela aqui mesmo. Copiar. E botar aqui, né? Então. Uou! Ficou ótimo! Voltar pra cá. A intenção é entrar no Digimundo. Vamos lá. Eliza, por enquanto nada. Preciso ver se ele ainda funciona direito. Pra ver se eu vendo, sei lá. Tá. Tô adentrando no Mundo Virtual. Uou! Seu direito. Vocês ainda não estão vendo nada. Espere um pouquinho. Seu esquerdo. Criar limite. Nível do Pisa. Esse aqui. Isso. Confirmar. Limite estacionário. Confirmar. Pronto. Eita. A última coisa que eu fiz foi... Errar esse jogo aqui. Sai do Beat Saber. Aí eu tenho que espelhar, não é isso? visualização, exibição, não perturbe, problema. Onde que é o espelho, gente? As coisas. Sistema guardião. Explorar, loja, pessoas, compartilhamento. Compartilhamento? Espelhar. Computador. Foi? Foi. Ah, então talvez aqui fique bom mesmo, viu? No outro aqui, no... No vídeo 4x3, é só eu... Vim aqui fazer tipo assim... Né? Não tá muito bom. Não tá assim, nossa. Que coisa perfeita. Aí agora eu preciso vir aqui com este link. Ai, eu preciso, acho que ligar no... Abriu o aplicativo do óculos, pera. Socorro. 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 Óculos. Aplicativo. Socorro. Aí eu venho em... Dispositivos. Tá? Vamos conectar aqui, vai. Como é que eu conecto? Air Link. Air Link. Rafael. Por favor, funciona. Eu achei que ia ser mais fácil, viu gente? Admito. Ajuda. O que que eu faço? O que que eu faço? Não, William. Mas como é que eu vou mostrar pra vocês o jogo? E eu preciso do Air Link pra... Pra botar o chat no meu VR, entendeu? Eu vou fazer vários dias de amigos. Vocês são meus dias de amigos. E aí? Nossa, não dá pra ver nada não, óculos. Tá tudo escuro. Vocês estão me vendo ainda? Então, tá bom. Aqui... Quest Link. Aqui... Quest Link. É esse. Esse é o meu PC. Por favor, vamos conectar no meu PC? Obrigado. Configurações beta. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Não pode fechar nada. Não pode. Configurações. Beta. Dispositivos. Por que que não tá conectado? Gente do céu. Por que que não tá conectado? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cancelar. Gente, é o seguinte. Eu vou começar, então, a jogar. E... Eu vou ficar assim... E eu vou levantar pra ler o chat de vez em quando. Né? Tipo, eu posso ler assim, ó. Oi, galera. Vai ver que você não é o digito escolhido. Obrigado. Eu consigo ver porque o meu nariz, ó. Dá pra ver por aqui, ó. Eu precisava de um nariz maior. Aplicativos. Resident Evil. Deixa eu, inclusive, dar uma limpada aqui. Não vou passar mal, não, Filipó. Se eu passar mal, é bom que vocês me veem vomitando ao vivo. Correndo, correndo. Vou botar o chat bem grande aqui, ó. Pra eu enxergar. Como é que ele sabe que eu tirei o óculos? O que é que ele sabe que eu tirei o óculos? O que é que ele sabe que eu tirei o óculos? O que é que ele sabe que eu tirei o óculos? Oi! Podia dar pra mim socar o zumbi, né? Vamos lá. Shooting Range. The Mercenaries. Options. Geral. Não, não, não. Immersive, sim. Running Gun. Como assim? Running Gun. Last for Moving and Straffing. Classic Leon. Ah! Não, pelo amor de Deus. Running Gun. Muita coisa. Eu não quero isso, não. Volta. Volta. Então, não é standing. É sentado. Isso. Eu tenho 1,85. Obrigado. Turnstyle. Vamos deixar smooth? Mas se eu sentir que tá ruim, eu... Eu falo. E tem uma coisa também. Antes de eu começar aqui um novo jogo. Eu acho que eu vou jogar no Easy. Mas, Rafael, você não é um gamer de verdade? Então, gente. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Não vemos nada. Ah, vocês não veem nada? Porra, como é que vocês não veem nada? Que absurdo. Como é? Como é que vocês não veem nada? Eu botei pra ver aqui. Ah... 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 Ok, é... Oh, caralho. Pronto. Uai, que tempo vocês não estavam vendo? Será que eu consigo... Tá achando que se eu deixasse esse vídeo aqui, era melhor, hein? Esse aqui, na verdade. É... Bem... Porra, abriu o negócio errado. Que ódio. Tá. Então. Gente. Para o porra do... Negócio ficou na frente. Gente. Eu vou... É... Eu vou jogar no... Ah, é verdade! Eu não botei o som. Caramba, obrigado. Pera aí. É... É... Linha alto-falante... Acho que é esse daqui. Estão ouvindo agora? Não, né? Ah, não dá pra ver a mão aqui, minha mão? Gente, ele tá aqui, ó. Tem que habilitar o som do navegador? Ah, tá. Ok. Pera aí. Som. Pronto. Aí, pera aí. Então eu boto aqui o áudio PC, que você acha que tá no... Deve estar na TV... Na TV... Na TV... Aqui. Agora vocês estão ouvindo, né? Obrigado, isso aqui. Pronto. Gente, vocês são maravilhosos. Obrigado por me ajudar. Bora. Então, eu vou jogar no Easy, porque é um jogo de sumo movimentar. E eu sou gordo. Essa é a... Essa é a minha conclusão. Eu acho. Se vocês acharem que tá com muito zoom, me avisa. Eu só vou demorar pra ver. A ver. For options. Aham. Tá bom. Obrigado. Não é esse assim mesmo que eu quero. Muito obrigado. Mão direita, sim. É... Full motion. Aham. Sim, depois da parte eu mudo. Finish. Tutorial. Tá, mas eu vou pular o tutorial. E eu vou pular a história também, gente. Eu não aguento mais ver a história desse jogo. Em 1998. Eu nunca me esquecer. Foi o ano em que esses mortos grislios ocorreram no Arkley. Nossa, foi terrível mesmo. Arkley Mountain foi um negócio muito ruim. Umbrella. O que é que a TV ficou pra cá agora? Alô? Leon, eu estou aqui e clico em algum lugar. Isso é o... Eu... Hehehehe. Uou! Skip. Oh, tá Snap ainda. É. Oh, é o seguinte. Se aparecer alguém no chat perguntando por que que tá... Por que que é assim as coisas... Explica pra pessoa, que é o Snap. Ah, caralho. Por que que que... Porra, tá mais pra baixo do que eu consigo. E aí, bolo. Faca! Kratos! Deixa eu ver o chat. Está assim porque o Rafa está no Digimundo. Oi, pessoa do terceiro mundo. Eu estou um americano. Vim aqui para... Não sei, para que eu vim aqui. Senhor. Eu ia botar o chat aqui. Que dá para botar ele voando, mas no meu PC Link não funcionou. Oh, não! É merda! Chute! Oh, não! Apareceram mais pessoas do terceiro mundo, que na verdade é Espanha, então não é o terceiro mundo. Não, está horrível! Pessoas do terceiro mundo estão me atacando. Ah, ali está! Ah, ali está! Meu Deus! Parece que eles mataram muitas pessoas. Amigo! Ah, ali está! Ah, ali está! O que o chat acha disso? Tá cortada a imagem, mas tá muito cortada. Pera aí, eu vou tentar resolver. Desculpa. Ah, não sei que tem alguma configuração aqui que eu não saiba fazer. Porque... Talvez se eu botar full screen... Talvez eu botar o vídeo 4x3 mesmo, viu? Gente, isso é o máximo que eu consigo fazer. Um menu de acessibilidade. Para tirar o escurecimento das bordas. Pera aí. É um menu do Quest? Configurações... Personalização, aplicativo... Acessibilidade... Visão... Mobilidade... Não tem nada aqui. Acessibilidade... 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 Ouvir... Não tem nada aqui, amigo. Vamos fazer assim. Que o A? Tipo, tem um ponto vermelho aqui, ó, pra mim. Significa que vocês estão vendo ali, ao invés de ver o lugar certo? Não do quest do jogo? Pô, eu não sei como é que entra no menu do jogo. Ah, ok, tá. Ok, mapa, pô, interessante. Hum, general? Nossa, não. Sem quick time event, pelo amor de Deus. Ah, aqui sai o que tem, tá. Turn style? Ah, vamos botar o smoothie, ver se funciona. Oster offsets, o que é isso? Não entendi. Tunneling. Nono, pronto. Deve ser isso, né? Certo, é daquilo ali, William? É o tunneling, ok. Ok. Nossa, Deus... Agora vocês estão enxergando mais? Eu acho que eu não... Bem melhor. Ok, então tá bom. Eu só acho que eu vou deixar o snap. Esse movimento aqui me dá um negócio na cabeça. Espera aí. Snap. Pode ser... 30 mesmo, né? Aí se alguém novo chegar, vocês explicam pra pessoa. Salvar. Talvez eu tenha que fazer com essa mão aqui. Ah, sim, amor da minha vida. Eu vou ter que pagar seu save, né? Você fez um primeiro. É, com essa mão. Ele precisava escrever easy ali pra ficar me maltratando? Não precisava, né? Não. Ser ou não ser? Eis a questão. O cachorro! Amigo, pera. Tchau, amigo. Tchau. Eu queria poder ver o chat aqui, ó. Que ódio. Até que eu consigo ver assim, ó. Mas falando nisso, de certa forma, existe um Nintendo. Não entendi o que você falou. Porque eu não consigo ler. Desculpa. Na próxima vez, vai dar tudo certo. Eu posso fazer isso daqui também, não posso? Posso. Um forasteiro! Um forasteiro, o quê? Toma! Eu posso fazer isso daqui. Eu vou fazer isso daqui. Chute! Dinheiro! Dinheiro! Aaaaah! Dinheiro! Avisada do Demos! É aqui! Não avisa do Demos não! Não vai avisar ninguém não! Merda... Ah, oxe! Ah, minha amiga. Não acredito que isso tudo está acontecendo. Pause. Manual Tab. Ok. Nisanja M within. Co... Minus. 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 Meio! Minus. 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 E como é que usa a granada mesmo? Eu não lembro. Aqui é uma item de cura, que eu não quero usar agora. Opa! Calma, amiga! Ai meu Deus, alguém vai fazer picadinho de mim. Ai! Peguei a granada! Onde está a minha granada, gente? Socorro! O que aconteceu? Cai! Pega aí! Pega aí! Oh! Nossa, meu HP tá bem baixo Ai! Ai! Aaaaaah! 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 Não, sai! Está de trás da tua mãe, aquela covadinha. Ei! Ah! Acabou! Opa! Do Tupac, para! Não entrei, William. A granada do lado oposto da faca. Ah, tá. Obrigado. Obrigado, William. Mas é que deve ter equipado automaticamente na granada também. O que cararros aconteceu aqui, Resident Evil 4? Não, não. 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 Mapa. Ah, uma coisa. Eu não sei onde fica nada nesse jogo. Assim, eu já esqueci tudo. Faz tempo que eu não zero Resident Evil 4. Oh, não! O policial! O que é o nome de Deus? Amu! Amu o quê? Pelo amor de Deus. Carinho, carinho. Ai, que chifre grande. Ai, carinho, carinho, carinho. Que chifre grande. Não, é isso que a granada tá equipada. Já tá equipada. Grade grenade. O amarelo, inclusive, eu preciso juntar com um vermelho, né? Pra ele me dar mais HP máximo. Aqui, um vermelho. Pronto. Não é isso, gente? Eu tenho que juntar dois amarelos. Como é que é mesmo? Um verde? Não, mas pra eu aumentar o meu... O meu HP máximo mais... O máximo possível. É um verde, um amarelo e um vermelho? Eu lembro que tem um negocinho, tipo... Sabe? Amarelo e verde. Mas sempre bom eu vou usar o vermelho também. Ah, eu posso fazer isso, então. Aliás, você sabe, William, qual que é o botão que... Qual que é o botão que abre direto o menu de arma? Que eu só tô sabendo abrir o mapa e depois ir pra arma. Talvez se eu apertar esse botão aqui... Ah, ok. Esse botão aqui não. Que engraçado, William. Eu não tô vendo... Tipo, aqui tá minha faca. Minha cintura não tem nada. Aqui tá minha... Ué? Eu já comecei com uma Shotgun? Eu tô gastando bala quando eu faço isso? Tô. Droga. Mas realmente não sei... Aonde que fica a minha coisa? Tem um negócio aqui dentro? Eu vi uma coisa brilhando aqui dentro. Olha só. Uma erva. Erva, o nosso amor na última astronave. Erva. Além do infinito, eu vou voar. De volta pra você. Minha querida Eva. Eva. Oxe, não. Gente, cadê minha faca? Tá aqui. O nosso amor. Calma. Aqui, nesse meu mamilo. E a faca tá onde? A faca tá mais aqui pra cima. E a granada tá... Gente, eu não sei onde é que fica. Água. É, filha. Ah. Ah, a granada tá nesse mamilo aqui. Nesse mamilo aqui tá uma coisa. E no mamilo direito tá a granada. Eu tentei pegar no mamilo direito, eu acho. Não consegui. Não, você também, pelo amor de Deus. Ah, vai se ferrar. Opa! Meu Deus, não acredito que... Palavras! Nossa, que casa vazia. Parece a minha geladeira. Olha, pelo menos é fácil de ver o negócio azul, né? Ah, peguei com o botão errado. E tu se embala, é? Um forastero! Um forastero, teu cu! Não! Ai, é muito muu. Tô ficando com raiva dessas vacas. Esse cachorro é amigo, né? Ele jamais machucaria, né, esse cachorro? Né, o cachorro é amigo, você é amigo, né cachorro? É amigo o cachorro, não vai fazer nada. Bomzinho, bomzinho, bomzinho. Bomzinho, 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 bomzinho. Ovo. Há um seivo. Medalhão de pérolas. É isso que tá querendo veterinária. É isso que tá querendo? Aqui é pra guardar a Ashley depois, né? É isso que tá comendo. Larga Eu tô achando que o meu corpo tá meio descentralizado Isso daqui dá pra estar mais pra cá Acho que eu vou modificar a minha altura, peraí Volta Aí ali Vou botar 1.80, quem sabe não fica certo Vou botar 1.80, quem sabe não é? Olha Vocês sabem se tem mais coisa aqui? Mais tipo, lugar que eu preciso atirar Ah, tem um ali Amor Ô Yoshi, vem me ajudar Ah Ah Leu o chat, por favor Ah, inclusive eu vou comer um ovo de galinha Ah, o ovo de galinha já tá equipado já, então peraí Ah 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 Isso. Por favor, me ajuda a ler o chat. Você não coloca para... Não consegui. Tipo, o link lá não funcionou. Sabe o VR link? Não funcionou, eu acho. Mas tem um outro negócio chamado Leaf. O que? O chat não. Mas ele coloca aqui, nesse daqui? Eu acho que sim. Eu acho que o Leaf era aqui. Depois a gente vê o que faz. Me ajuda. Não, depois a gente vê porque vai ter que minimizar. Então, porque olha só. Eu posso tentar abrir aqui de novo. Eu acho que eu posso, né? Deixa eu salvar por precaução. Eu queria poder correr. Eu não aguento mais a vaca mugindo. Puta que me pariu, que ódio. Então, Yoshi, você está aqui ainda? Estou. Está, ó. Vê se você me ajuda. Qual é este link, ó? Ok. Eu vou encerrar o aplicativo, então. Pera aí. Já que eu salvei mesmo. Quest link. Aí, tá. Não conectado. Ó. Aperta. Você não pode apertar iniciar ali embaixo? Ó. Tente novamente. Se você ainda tem problema, tente reiniciar o headset. O aplicativo Quest para PC em configurações beta. Vai, Yoshi, ajuda. Eu não sei. Pode ver. Deixa eu ver. Eu vou minimizar aqui, Rafa. Tá. Primeiro, Rafa. Eu queria meter um widescreen aqui para ficar a tela toda. Ué, como é que eu vou saber disso? Oi, amor. Oi, Vivê. Comenta aí, amor. Tá legal, amor? Aperta a F11 para mim. Fiz muito de exercício, Yoshi, amor. Eita, que medo. Da academia, amigo. Ah. E eu acho o problema de tomar banho e enxergar e sentar a poltrona. Para espalhar o monkeypox. Sim, eu adoro. Pode ser. Eu adoro monkeypox. Sim. Tá aberto o app. Mesmo assim, não foi. Tá aberto o app. Aí, Yoshi. Será que vai agora? Não foi possível localizar seu headset. Conectil. Ah. Tenta aí. No Questlink. Questlink. Computadores disponíveis. Rafael Kina desktop. Se eu iniciar, montar o problema. Não sei. Vamos botar ele no cabo. Ver se botando ele no cabo ele acha, por algum motivo. A chaleira? Que chaleira? É que é o tesouro do coisa. É. Então, eu perco os tesouros tudo no Resident Evil Classic. Bota lá numa porta USB. E eu vou tomar banho. Toma, me ajuda. Não precisa tomar banho. Tô fedendo. Não, mas você sempre tá fedendo. Eu adoro um benefício. Benefício. Obrigado, Torrizado. Obrigado, Clayer BL. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo sub. Aqui sabe o costume? Descobre o chão do segundo. Vai tomar choque. Cuidado. Ah, sim. Com 1,0. 보� a fome. Não vai levar os caras do dos Town. Aqui se ее passeröros de útil. Só que, toma choque. Cuidado. Ah, sim. Fez ptp-ududum. Desliga eu usar a R-Link Mas vamos ver se esse USB tanca Rafa, consegue me dar o teclado? Tá na sua esquerda Depois disso Mas desce um pouco Aí Eu adoro um Kipop Um Kipop Não tá achando? Vê lá no óculos, no aplicativo Vê se tá aparecendo alguma coisa No dispositivo não tá aparecendo o headset? Não Tá aparecendo o não conectado O que que tá aparecendo? Como é que eu reinicio o headset, gente? Alguém fala alguma coisa aí? Tipo... Ligar e desligar Tentar abrir o Steam Segundo botão de ligar Na direita Reiniciar, eu acho Reiniciando Eu acho que era isso Acho que tinha que reiniciar Tenta abrir o Steam VR Talvez seja isso Talvez o Steam VR fechado Ele não esteja achando Você pode abrir o Steam direto? Hum Ah, eu acho que era isso o tempo todo Viu, William? Só você não Se desligar enquanto você tá usando Você morre Aqui Aham Eu acho que era isso Que eu tinha que enviar aquele Ele que acha o aplicativo, né? E fica com ele ali em cima, sabe? O que foi hoje? O que foi hoje? Configurando tudo aqui as coisas Ah Ah É... Permitir Confirmar Guardião Opa Aí, conectado, Yoshi Era isso mesmo Tá Ok Ok Iniciar aqui Porque agora, Yoshi O que que eu vi? O moço O moço no YouTube falando Vamos ver se ele inicia aqui bonitinho É, eu venho aqui E eu vou adicionar painel do desktop Aí eu vou adicionar O Google Chrome E vou adicionar jogabilidade chat Da Twitch, tá vendo? Não É que não Deixa eu... Ah, pera Você tá mexendo no desktop, né? Bota aí, Yoshi No negócio Ah, eu preciso começar... Eu preciso fazer um negócio aqui, né Yoshi É que eu não tô vendo o que você tá vendo Então, eu preciso primeiro... Espelhar, né? Eu preciso fechar o negócio aqui do VR Cabeça, ombro, o joelho e o pé Onde que é o espelho? Configurações? Por ele do dinheiro Bebê Calma aí, Rápido Deixa eu mexer rapidinho Redefinir captura de tela Eu acho o Ricardo respondeu boa Estava estranho Guardião, gráficos, barra de controle, experimentos, social... O gamer falou que ia não compartilhar no menu rápido Como é que eu vou pro menu rápido? Tudo isso só porque o Yoshi não quer ler o chat Ah, você vê, né? Mas ele não tá recebendo pelo chat Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu me desculpo Eu me desculpo Quer que eu coloque a mente, Rafa, aqui? Você consegue? Eu consigo Como assim? Vai Solta aí Porra, obrigado Yoshi Calma aí, deixa eu fechar aqui Ó, pressione o botão óculos, Rafa E vai em compartilhamento Não tá aparecendo nada Não sei o que que você tá vendo Não sei o que que você tá vendo É tipo, ó, você não tá vendo a minha mão? Ah, não, né? Dá pra ver se você não tá vendo É... Como é que eu fecho tudo isso daqui que eu abri? Não sei porque eu não tô vendo Óculos Air Link Mas aí tem coisa na minha frente Que ódio, sai, sai É engraçado porque não tem nada É engraçado porque não tem nada É engraçado porque não tem nada na sua frente É do compartilhar o menu de baixo Amor, acho que é aquele menuzinho onde tem TV Então, mas ele não aparece pra mim Eu posso segurar aqui os botões Eu sei, mas não consigo Só se eu sair do Air Link, ó Air Link Sair do Air Link Se eu sair do Air Link Aí eu posso sair e entrar de novo, né? Só para as pessoas que tu tá escrito na tela O que você tá tentando fazer Nossa Senhora É, parece que não era, não parece? Deixa eu ver... Compartilhamento E espelhar Mas eu tive que sair do Air Link pra isso, entendeu? Então, mas é... Eu tô do Air Link Foi? Apareceu aí? Tá tudo certo? Sim, apareceu Calma aí, deixa eu colocar o white screen É assim que você tá streamando pras pessoas? É Não tem como fazer Passar mais do que você? É Sem ser assim? Não É que assim vai ruim pras pessoas, não? Não, vai o som, vai tudo É que os meninos estão fazendo? Eu acredito que sim Acho que tá meio cortado nesse stream É porque eu não soube... Ah, porque agora o Yoshi colocou no white, então Então, é... Por favor, Amor Tem que mudar de tela Tem que mudar de tela Tá vendo isso? Vou fazer isso aqui, ó Ai, você vai ficar cortando a imagem do lado Ai Pronto, eu não sei Eu tô mexendo agora, né? Calma aí, eu vou botar aqui, ó Pronto Quando eu olhar pra cá Vai tá aqui Beleza Calma aí, meu gente Deixa eu arrumar a imagem Tá, eu vou entrando no Coisa enquanto isso Aonde que eu vejo os meus aplicativos? Deve ser biblioteca, né? Meu espaço? Pessoas ouvem o que tá saindo abrir? Ouve Como é que eu ainda assisti a transmissão do óculos? Perguntou por eles? Não Mas pergunta, porque assim eu acho ruim Você ganhou novas ITG Compensas para o meu espaço Eu tô falando com você, Amor no chat Porra Cadê? Vou deixar aqui Tem que abrir o menu? Sempre? Não, é o outro menu É, é isso mesmo Acho que você não vai conseguir abrir os apps do Quest só desse Porra Mas aí Mas eu quero abrir os apps do Não, William, ajuda Eu acho Eu acho Então tem que ser outra solução, eu acho A solução que eu vi é só para quando eu tiver Quando eu tiver usando os jogos do PC Eu adoro um benefício Benefício Lógico É engraçado que a loja tá aqui funcionando direito Engraçado que a loja tá aqui funcionando direito e não tem e foi na melhor que você gostou de chegar no certo tava eu não tava lá no chat mas você podia ficar aqui no chat para mim nossa só um pouquinho sabe nunca pedi nada para você o chat para mim quando eu jogo residente eu tenho que trabalhar só um pouquinho eu tô lendo ninguém tá falando nada é verdade o chat não fala nada comigo mesmo não preciso do chat e aí 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 e mas pelo menos o Yoshi arrumou né para ficar mais bem encaixado né Oi mas é quatro por três e aí as pessoas que tem que eu pegasse um tesouro mas aonde fica esse tesouro que as pessoas falaram e chega e aí eu não aguento mais eu não aguento mais mu 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 Sobe na escala e pula pra dar o celeiro, ok, obrigado Will Chega Chega de mu Ah, é esse daqui Por que? Ele falou, recomendo voltar pro comando Mas você arrumou isso? O Gatina comentou, o Gatina Bandeira comentou, o que eu amo é ir atrás, Rafa, tem namorado? É, tem, mas se quiser transar a três, é bora nós, Will Principalmente pra você Eu botei pra, ué, ué, eu botei pra pular, o que que time vende? Ah, eu devo ter esquecido de salvar Chega, não, Mercy Ahahahah! 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 Ok, né? Estou indo até com o barco, hein? Morcego? Morcego? Queria me levantar, sabe? Ah, bati no microfone. É verdade, meu gatinho jogou ontem. E você o quê? Matei o cachorro. Amor. Você vai recomeçar de novo, né? Pra você não ter matado o cachorro. Tá bom, bebê. Trabalha. Tudo bem. Oh, o que é isso, amigo? O que você me faz fazer? Eu tenho alergia a zumbi feio. O que você me faz fazer? Tem alguma coisa que eu preciso pegar por aqui? Mata o Batman. Ok. Eu acho que não é o que eu tenho que fazer. Se o chat pediu... Para eu matar o Batman, quem sou eu? Não é para... Não. Olha, o meu negócio está aqui na puta que pariu. Espera aí. Gênero. Não é gênero. Volta. 1,85 mesmo é a vida. Ah! Aqui tinha um negócio de... Não, não era aqui. Era em gênero. Tinha um negócio de pular que time event que eu não devo ter salvo. Ué, cutscene. Achei que estava desligado já. Aí. Fica. 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 Milites. A CIDADE NO BRASIL Ai que medo, eles estão batendo naquele armário nessa sala. A sala vazia. Um homem machista. O que disse machista? Você disse... Ahn... Ok. Compreendo. Eu acabei de salvar o jogo, pelo amor de Deus. Ai. O gato que veio, eu te amo. Mas ele está no cabo né? É então, a música deve estar carregando enquanto eu jogo. A câmera estava aberta. Amor, o que você acha? Você acha bonito? Socorro, não tem ninguém aqui pra me ajudar. Coração. Agora cinco e alguma coisa. Oi, chat. A gente salvou o machista. Oi, stranger. Tá bom. Tchau, stranger. Pô, de novo. Daqui é bom pra depois que você falar com o moço, que nem o André fez naquele dia. Você vai falar com o moço, aí você salva depois, pra você não ter que fazer tudo de novo. Eu tenho uma seleção de coisas boas para vender, stranger. Não sei se você conhece, stranger. Eu tenho uma seleção de coisas boas para vender. Eu tenho uma seleção de coisas boas para vender. Eu tenho uma seleção especializada. Ok. O que você quer? O que você quer? Eu não quero. O que você quer? O que você quer? é importante né é vai vai sim é um botalha ali ó e vai o que você está vendendo né eu posso botar um espinel ali eu posso vender aquilo ali tá liberado sim pedoagem eu quase não vejo e eu posso vender e daqui você tá olhando o chat chat mesmo tô olhando a partir do buraquinho que tá aqui no meu nariz manda ver falou manda ver então pronto eu boto espinel ali eu nunca lembro se o que que bota naquele você lê a descrição do item que dá para pôr na rede tem escrito e parece que dá para pôr algo aqui quando a luz dos olhos teus e a luz de dedo no zóio resolve se encontrar ai que bom que isso é meu deus que frio que me dá o encontro desse olhar mas se a luz do dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolve se encontrar meu deus me sinto incendiar lá 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 tesouros vamos lá tesouro teus e me sinto incendiar lá 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 tá eu vou examinar 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 e se eles são muitas decisões sai um dos a forta e não vou usar mas eu tenho um velho aonde eu combino as coisas aqui acho eu não sei pega as coisas com outra mão e Não deve dar pra combinar, gente É isso que eu percebi aqui Arrasta a joia pra caneca Tô tentando, não dá Não dá Não essa Ah, então eu não tenho outra joia Pô, meu É, eu vou equipar inclusive essa daqui Aí, ó, eu vou ser mais esperto que o André E eu vou salvar Caso eu morro de atenção, tô no easy Então eu não vou morrer Eu espero Sabe que essas são as famosas últimas palavras, né? Ele salvou em cima do serve do Luca Salvei Ele salvou no save 1 Não era pra ele salvar no save 1 E aí 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 Eu tenho uma coisa que se chama tremor essencial E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho uma coisa que se chama tremor essencial E aí 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 Sai Sai Amiga O que é isso? Sai Volta 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 De puta Maldito Caralho De ceta Não enxergo nada Não Não Eu tô tentando pegar Eu tô tentando pegar a granada Eu não tenho granada equipada Eu tenho Eu não sei pegar a granada Era no meu peito Cadê a granada? Aqui é a faca Aqui embaixo é a arma E a segunda arma Aqui é a segunda arma Aqui é a faca Cuidado Eu acho que a distância do peito Tá errada É no suvaco No suvaco Ah tá bom No suvaco Talvez realmente seja Como que eu mudo a distância disso? É pra ser do peito Dá uma olhada nas opções Pô Ih, entrei nas opções erradas General Vamos ver Imersive Left Combate Reload Granite Style Quero manual Mas isso que é legal Laser Straffing Não sei o que Controler Scope White Tutorial Examine Object Cut Cine Tá bom Accept changes Comforting Movement Player position Seated 1,85 É minha altura Style Turn Turn Negros Steering Head Camera orientation Player Host Offsets Que que é isso? Ah, é o que eu tirei Tirei o tunneling também O que eu melhor achei Action transition First person Cinematic window Default Default, tá Não teve nada aqui Audiovisual Não tem inglês Não tem amigo, eu simplesmente não posso usar a granada É na cintura Uma cintura Tama é a arma Ó, e na outra cintura A arma é mais pra frente Não é porque eu Você ficou doido Eu tenho meu tempo a granada Onde? Quando você olha pra baixo Dá pra ver um negócio Aí, a granada Essa arma aqui Não, não Vai pra baixo Perto de você Aí, ó Entendi, agora eu vi Aí, ó Será que é porque eu tô deitado assim? Talvez Talvez eu fico ficando jogando mais assim, gente Foda Nossa, assim me dá mais estranheza, sabia? É, mas aí me dá mais tipo, mas tipo, uou, tô balangando aqui O William falou, tenta segurar o botão óculos pra se canalizar Ah, talvez ajude o meu Granada Mas olha, é Ah, irmão Não sei mais Como assim? Se a gente tá vendo, eu não entendo Nenhum, assim, lá Não, porque não dá pra ver o meu corpo, né, Yoshi? Aí, tá vendo? Ah, vai se fodeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos. 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 Onde é que eu boto? Ah. Estou sem coisa equipada aqui. Ovo. O que é isso? O William falou. O William falou. Cobre na erva verde e a vermelha, seu burro. Quem falou isso? O William. Não, brincadeira. Ele não falou seu burro, não. Porra, o William. Você quer que eu bane o William? É isso? Depois eu combino quando estiver precisando. Por enquanto eu estou com espaço no inventário. Olha os tesouros ali que eu não peguei. Vamos. Ei, chefe, você ficou sem o meu bido aqui? Ah, vai. Consegue? Que legal. Tô comendo um arroz. Um ovo. E um queijo minas. Já acabou o queijo brothers. Isso. Só sobrou esse outro queijo aí. Um ovo. Ah, deve pegar a tua mãe. Vai tomar no cu. Caralho. Aí agora Vou combinar essas três aqui Vou equipar aqui Ó, tá tipo aqui, ó O negócio, ao invés de estar no ombro É Você pode usar duas armas ao mesmo tempo, disse o William Vamos Aqui, eu já consegui equipar uma Tem que pegar aqui Caralho, eu consigo Não que eu queira O que eu queria, na verdade, era equipar a outra E tem negócio azul brilho lá dentro Passando um ouvido Ah O que eu abri isso daqui, tu já Não, olha Uma flash grenade Bom pra matar corvo Você sabia, Rafa, que se você matar todos os corvos No jogo Nada acontece? O último corvo dá um negócio especial? Normalmente, eu acho que Normalmente é feio O que? Tá no R2 Ah, mas também a gente não testou, né Mas eu imagino que não vai funcionar não, né Mas ele carrega, pelo menos, ó Inclusive, acho que dá pra botar ali Ah, não, aí vai ficar muito complicado Mas dá pra botar no carregador, né É mais fácil Tem a extensão ali, dá pra colar depois É porque as duas coisas que estão na extensão Tá usando, que é o monitor e a luz Tem um buraco Ah, agora não Tem nada Uou Ah, eu perdi É, me diga Diz uma coisa Peraí Tem coisa azul pra estourar aqui em cima Em algum lugar? Medalhão? Vocês sabem? Que eu nem sei se eu achei todos Não, só depois Tá Me avisem quando tiver Porque eu não lembro a localização dos medalhões, não Na igreja, acho É que eu passei por um lugar que tinha um monte, né Eu sempre tenho medo de aparecer uma cobra Né, justamente eu O Mila, é muito bom, só que quem já está assistindo em live é um pouco mais esquisito. Mas para a pessoa que está jogando, é muito bom. Exato. Oh, Mila! Oh, meu Deus do céu, para de correr, as pessoas ficam correndo. Velho, nem podia estar correndo assim, sabe? Pelo amor de Deus. Não joguei o 7 em VR, o 7 é exclusivo do PSVR. O Load ganhou com 96 pessoas. Obrigado, Load, pelo gan que eu estou... É... Por ter tido no mundo virtual agora. Ele podia cair na armadilha, né? Como é que ele não ia cair na armadilha? É 72 horas, não é só não viar. Exato, não vejo mais minha família. Eu tenho uma cama no metaverso. É, se eu não vamos ter de novo, pode ir na armadilha? Exato, não vejo mais uma cama na armadilha, eu digo. Eu não vou ter de novo. Eu vou ter de novo. Eu não vou ter de novo. Eu vou ter mais uma camada na armadilha. Eu vou ter de novo. Eu vou ter de novo. Eu vou ter de novo. Ah, vai se foder! Por que o André, naquele dia, estava guardando os peixes? Você sabe? Não sei. O The Jefferson MS deu um subprime de 34 meses. Obrigado, The Jefferson MS. Muito obrigado, The Jefferson, pelo seu sub de 34 meses. Obrigado, The Jefferson. É top. A sua sobrancelha esquerda é muito bonita. Por que você mente pro menino? Tudo sabe que é a direita, que é bonita. Ixi, Rafael Direitista, desculpa. Meu Deus, ninguém queria isso pra mim, não. Granada. Paca. Quem come peixe? Quem? Um corpinho que come peixe. No sentido gastronômico, não no bico. Sim, mãe. O The Jefferson disse que o André guardava os peixes pra dar para os outros. Não, não é isso não. É que o golfinho é o animal do mal. Não é. Você para de falar mal do golfinho. Que nunca te fez nada. Agora. Hoje é festa lá no meu apê. Vai rolar, bunda, lelê. Olá. Prazer A noite É nossa O garçom Vem aqui e sirva bem Aquela visita Tá bom Já é bom Aqui ninguém fica só Vou zoar O homem rio Agarra-lo Agarindo o que? Você tá sozinho aqui, filho Pelo amor de Deus Eita porra Vamos jogar Ah Então, mas pra que eu andei a guardar os peixes de verdade, gente? Pelo amor de Deus Ninguém falou Ninguém falou Eu sei, eu não gosto latino não, amor Eu não tô cantando latino Eu tô cantando com a minha voz mesmo Entendeu? Não é uma piada, gente Entendeu? Porra Não vou ter espaço pro peixe gigante Chat, pelo amor de Deus Por que o André guardava o peixe gigante? O William disse Pra comer E o Beetleji perguntou Não é pra um boss? Pra um boss? Talvez pra vender É, só eu consigo imaginar pra vender Porque, tipo, ele recupera o HP todo Mas ele é muito grande Não vou pegar o peixe, não Porque o chat não serve pra que serve Então não quer dizer que não serve pra nada Nossa, aqui tem tipo... Opa Aqui tem tipo peixe infinito, é O William disse que ele só vendia ou comia Você conseguiu deixar a câmera certinha, o chat? Tá, 3x4 só Ok Esse VR meio que é 3x4, né? Aqui tem cobre, hein? Não Ah Olha, são... 10x10 O que a gente tá falando é um por um, isso O que? Algum coisa Um pouquinho d'água O que é que é, Bruno? O que é que é, Bruno? A imagem que o pessoal tá vendo Ah, sim, sim Perpétuo, coloca uma letra maiúscula aí nesse comando Ihhh O Yoshi Esse negócio de letra maiúscula Oi, bebê Oi, bebê Que isso, amigo Pode também? Pode Um babão inteiro Bem, eu sou, no final das contas, uma velha toda babada Meu filho, olha o papai no mundo do Facebook Todo mundo do Facebook Fala pro chat que fala 34 dias pro aniversário Falta 30 dias pro aniversário 34 Me mandem, me mandem um jogo no óculos Não, me mandem um jogo no óculos E tá todo mundo do chat convidado A rua Aragão 407 Isso Tragam jogos de VR E é apagazei Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh Cadê são o Yoshi? São seis e meia, em ponto Mesmo, mesmo? É Não tem que parar de jogar Não, mentira Na real, é seis e vinte e noque Eu tenho aula já já. Eu tô pensando em voltar depois da aula. Talvez até conseguir ter resolvido o negócio de conseguir ver o chat e tudo mais. O Rafa Ranulfo falou. Nossa, ele fecou. Como é que ele falou isso no chat? Boa tarde, Rafa Ranulfo. Só isso que ele falou? Isso. Uma mulher de vermelho. Uma mulher vermelha. Ué, não tinha atingido o tiro aqui, né? Oi, amigo nossa! E esta barba! O Rafa Ranulfo falou. Vou pegar um PS3 porque não preciso jogar. PS3 até um PS4. Você precisa jogar Hatching Clank a Cracking Time. Tokyo Jungle. Hatching Clank a Cracking Time. Não acredito que não. Azur, Azur. Azur, Azur. Azur, Azur. Azur, Azur. Azur dá pra jogar no PC, dá pra jogar no Xbox. O PC não dá? Não dá pra jogar no PC. Não, não tem pra PC. Não, não tem pra PC. Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4. O que é que você? Coincente. O que é que eu acho, Peter? A água é forte. Não, eu tenho água. Estou indo para a chuva. Eu acho que há, pelo menos, em algum modo civilizados. Esses latinos. É... É na Espanha que passa. Esses espanhóis. Demon's Souls. É verdade, porra. Demon's Souls. Sly 4. É, mais importante é o Sly Trilogy. O 4 é legal, mas... Joga o Sly Trilogy, que é irado. É muito bom. Indique no Profit. Profit. Não, não precisa jogar. Esse daí não é de... Minha inventária tá cheio, Yoshi. O Rafa Hanukkah falou, Estou viciado em um jogo de realidade virtual. Demel o nome. Eu recomendo, hein? De quem? Demel. Ele não tá, você recomenda. Ele falou, Recomendo em... Tem uma invagação. Pô, depois me passa no Twitter, alguma coisinha. Se quiser comprar para mim, eu aceito. O William perguntou, o de tabuleiro? Olha, tem os auxilia. Tem os auxilia, é verdade. Um! 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 Ah! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Só o dinheiro. Oh, meu Deus. Nossa, isso aqui é roso. Tem que ser essa arma aqui. É... tá. Corri. Ainda bem que o quê? Que eu salvei antes. Você é morto! Vocês são mortos, Rafa. Vocês são mortos. Por favor de Deus. Desculpa. Aí, amigos, eu já fudei muito suco de laranja. Rafa, recomendo a caixa de plan no óculos, é bem divertido. Ah, sou cerdo. Ah, sou cerdo o quê? Ele morre junto com a serra elétrica dele. Rubi! Bem... Acho que esse daqui foi o boss. Esse daqui foi o boss dessa live. De noite eu acho que eu vou voltar pra mais, porque eu tô me divertindo muito. E... E... Mas se vocês quiserem também eu não jogo em live. Caso vocês realmente falem. Tipo, ah, por favor. Vai se fuder, Rafael. Aí eu vou me fuder. Aí eu vou me fuder. Mas... Obrigado a todo mundo que apareceu. É... Acho que tá salvo, né? Só eu sair daqui. É. Como é que é o jogo, gente? Account, tipo, contabilidade plus. Ah, legal. Ele é na loja do óculos ou ele é... Ou ele é na Steam? Eu nunca sei. Onde é que diz... Uh! Perpétuos, acho que eu volto, hein? Só porque vocês... Eu não sei. Só porque você falou. E... E... E o... E o Lash Belmond. E o Vitor vai lá. Mas que legal, William. Se você quiser me dar de presente, eu não tenho dinheiro pra comprar nada no óculos por enquanto. Nem fui eu que comprei o óculos e eu ganhei de presente, tá? É... Eu sei que isso é estranho de acreditar, mas foi a verdade. E... Mas é, gente. Eu vou dar raid em alguém. Me ajudem aí. Falem pra quem que eu vou... Pra quem que eu dou raid. Yoshi. Oi. É claro, Yoshi. Ai. Deixa eu escolher alguém pra você dar raid. Não... Não... Não vê as mensagens chat, não. Joy Boy. Pronto. Não. Deixa eu escolher alguém. Não. Porque você vai dar raid pra algum mima que você tá afim. Não. Dá raid no Matheus Joy Boy. Já era. Tô dando raid no Matheus Joy Boy. Tchau, cara. É... É isso aí. Vamos lá pro Matheus Joy Boy. Sejam educados, sejam legais. Como vocês sempre são. Porque vocês são maravilhosos. O melhor chat do Brasil. Eu consigo banir o perpétuo? Não. Beijo chat. Sempre Tell Me Girl. Exato. Hoje o Rokushita vai fazer live de As Dust Falls. Não vai nada. E o jogo na verdade vai fazer live de As Dust Falls VR. Beijo. Tchau. Tchau. E o beijo do Vod. Oh, beijo do Vod. Beijo do Vod. Tchau. 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 Tchau.